Olá, galerinha do terceiro ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Genoveva e é sempre um prazer estar aqui mais uma vez para juntos aprendermos um pouco mais. Sejam muito bem-vindos a essa aula de matemática e para me acompanhar está aqui a professora Joyce. Seja muito bem-vinda, Pro. Muito obrigada. Olá, queridos estudantes do terceiro ano. Estamos aqui para mais uma aula de matemática que ficará disponível no repositório do aplicativo do Centro de Mídias para vocês visitá-la sempre que vocês quiserem, se aprofundar sobre um conteúdo, revisá-lo. Será muito interessante para os seus estudos. Muito bem. Vamos dar um oi aí também para a Raíssa que nos acompanha, nossa intérprete de Libras. Seja muito bem-vinda a esta aula, Raíssa. E pedir ao Oráculo para colocar na tela o título da nossa aula. Olha só. Hoje a nossa aula vai falar aí sobre trajetos, pontos de referência. Cá estamos nós, Progeno, ProJoyce, nossos avatares aí e também as nossas redes sociais. Arroba Geno Alves Underline Arroba ProfJoyce SP e a hashtag EuNoCMSP para que vocês possam compartilhar os registros de vocês que nós vamos amar receber todos aí, não é, Pro? Isso mesmo. Então, vamos ver qual é a habilidade de hoje? Vamos sim. EF03MA12 Descrever e representar por meio de esboços de trajetos ou utilizando croquis e maquetes a movimentação de pessoas ou de objetos no espaço, incluindo mudanças de direção e sentido, com base em diferentes pontos de referência. Muito bem. Lembrando que essa habilidade se encontra aí no Currículo Paulista e ela tem também um objeto do conhecimento, que é justamente a localização e movimentação, que é a representação de objetos e pontos de referência. Ai, ProJoyce, é tão importante nós sabermos nos localizarmos, não é mesmo? E, de repente, indicar também o trajeto a alguém, falando ali sobre o ponto de referência, como chegar em determinado local, não é mesmo? Nos situarmos, de repente, de como chegar da nossa casa até a escola, de como chegar da nossa casa até o supermercado, até a padaria, ou, de repente, vamos dizer que nossos pais saíram, estamos ali sob os cuidados da nossa tia, da nossa avó, ou de algum responsável ali, e, de repente, ela precisa, ou ele precisa ir até o mercado. E daí? Não conhece a região, como fazer para chegar lá? Nós podemos indicar o caminho, mesmo a turminha aí do terceiro ano pode falar, olha, é simples, passa ali em frente à farmácia, vira à direita ou à esquerda, passa em frente a tal lugar e vai dando ali os pontos de referência, até que a pessoa possa se localizar e chegar ao local pretendido, não é mesmo? Então, é importante. É muito importante. E uma ótima atividade é começar do menor para o maior. Você mesmo, na sua escola, agora, com as aulas presenciais, pensar nas direções que tem dentro da sua escola, como eu faço para ir para a quadra, como eu faço para ir para a direção, como eu faço para o refeitório, para a sala de artes, para a sala de vídeo, sala de informática, ou até mesmo indicar o banheiro para algum aluno novo que não conhece a escola, né, professora? Olha, uma boa dica, hein, ProJoyce? Essa é realmente uma boa dica, isso. Ótimo. Sabe o que nós costumávamos fazer no início do ano, Pro? Geralmente, nós fazíamos, assim, um trajeto na própria escola com os alunos novos que chegavam. Na verdade, com a turma inteira. Não é para que os novos se situassem. E aprendessem as direções. Isso mesmo. Porque, às vezes, até alguns adultos ainda têm um pouco de dificuldade sobre direita e esquerda. Então, desde pequenos, é bom aprender. Vamos, então, seguir e ver o que vamos aprender hoje. Olha que interessante essa maquete, hein, Pro? Você percebeu? É uma maquete, é um lugar aí, mas ele está com uma base diferenciada. Será que os estudantes já perceberam essa base aí? Do que se trata? Vamos ver, então, sobre o que vamos aprender. Olha, já falamos aqui que vamos aprender sobre localização. Enquanto vocês observam a imagem aí, vamos falar sobre localização. O que mais? Trajetos. Isso. E, além disso, pontos de referência também. Muito bem. Mas, olha, se você parar e observar bem esta imagem, nós vamos ver que esta localização aí, que tem, inclusive, uma marcação ali bem grande, demarcando ali onde fica o Centro de Mídia da Educação de São Paulo, está como uma base ali, a base de toda essa maquete, é um aparelho de celular, Pro. Muito legal. Fazendo referência aí ao nosso GPS, não é? Aos aplicativos aí que nos levam a tantos lugares que precisamos nos locomover aí na cidade e ele vai nos conduzindo. Mas, olha, muitas vezes não temos, nós mesmos precisamos indicar esses pontos de referência, fazer esses trajetos. E aí, como nos locomovemos, como nos localizamos? Bom, nós temos aí algumas quadras. Será que os estudantes lá do terceiro ano, eles já sabem o que são quadras, quarteirões? Já ouviram falar nessas palavrinhas? Sem ser aquela quadra da escola, não é, Pro? Sim, isso mesmo. Quando nós falamos de ruas ali, de espaços, não é? De trajetos. Por exemplo, falar assim, a casa da ProJoyce fica a duas quadras da escola. E aí, vocês já pararam para pensar que as divisões das ruas é a que formam as quadras, não é? Tem quadras que são mais distantes e quadras que são menores. Depende muito da divisão das ruas, não é? Isso mesmo. Quadras, quarteirões, são a mesma coisa, não é? Então, vai assim, de uma esquina à outra. Deixa eu ver se eu consigo marcar aqui para vocês. Acho que vai de caneta mesmo. Olha só. De uma esquina até a outra, aqui já é uma quadra. Ou um quarteirão. Pode ver que é meio quadradão mesmo, não é? O espaço, olha. Então, é um quarteirão. Vamos ver aqui, olha. Desta esquina até essa outra esquina, é outra quadra. Então, nós podemos ver que aqui, não sei se é uma casa, se é uma igreja, mas vamos dizer que aqui é uma igreja. Esta igreja fica na primeira quadra. E o centro de mídias fica aqui na segunda quadra desta avenida. Olha que legal. Então, já conseguimos aí identificar a quadra, o quarteirão e algumas coisas que tem ali próximo. E tem um sobrado na terceira quadra aí dessa rua. Olha que legal. Uma rua bem arborizada e tudo mais. E essa rua também, ela é sinalizada pelas faixas de pedestre, não é? Olha que bacana. Então, já aproveitando aí para a educação no trânsito, sempre atravessa na faixa. Vamos dar sequência. E nós temos aqui uma outra maquete, uma outra... Um outro esboço aí, um croquis de uma cidade, de uma parte aí da cidade, onde podemos observar, até vou pedir para o oráculo colocar mais de pertinho aqui nas casas. Nós temos ali, quem sabe, um residencial. Temos algumas casinhas ali bem semelhantes. Olha só, temos aqui duas, mais duas, mais duas. Temos uma quadra, não é? Isso. Temos uma igreja, podemos ver aí pelo símbolo da cruz. Temos uma lanchonete. Olha só. Temos praças, árvores assim ao fundo, mais ao fundo. Exato. Será que aqui seria o supermercado? Poderia ser. Olha só. Alguns comércios, algumas áreas residenciais, alguns carros, algumas árvores. Então, dá para ver aí que é mais ou menos um bairro, não é? Sim. E dá para a gente perceber essas quadras, esses quarteirões aí bem demarcados, não é? Isso. São as ruas que dividem, não é? Então, fórmula... Aí está bem bonitinho. Talvez na nossa cidade, nos nossos bairros, não sejam tão delimitados, tão organizados dessa forma. Mas, né, nesse esboço dá para ver direitinho as divisões das ruas, né? Os quarteirões, as esquinas. Exatamente. E pela divisão aqui, Prô, dá para perceber também que essas casas, elas ocupam um grande espaço. Porque geralmente os quarteirões são bem grandes, não é? Essas casas são aí bem, bem espaçosas. Por exemplo, Prô, digamos que nós estamos aqui, nesta primeira casinha aqui, onde a Prô marcou um X. E se eu quero ir lá para aquela lanchonete, que é essa daqui, olha. Dá para ver aí a setinha? Sim. Olha só. Essa é a lanchonete. Ok. Pensando na frente da casa, né? Que a casa está virada... A posição para onde ela está virada de frente. Olha só. Então, pensando que eu vou sair daqui, eu estou de frente, como quem, para quem está olhando aqui, está de frente comigo. Isso. Então, eu preciso virar para a minha direita ou para a minha esquerda? Dá para virar para os dois lados, né? Sim. Mas fica mais prático se eu virar aqui para a minha esquerda. A minha esquerda, a direita de quem olha. Isso. E aí, quando eu chegar aqui na esquina, no finalzinho do meu quarteirão... Acho melhor continuar seguindo, hein? Vou virando, vou continuando reto? Isso, até o segundo quarteirão ou o próximo quarteirão. Ah, então eu sigo, então, mais um quarteirão para frente. E agora, Prô, eu viro a direita ou a esquerda? Agora você vira a esquerda. Ah, muito bem. Vou parar aqui atrás desse carrinho verde, mas eu já vou para a calçada, né? E aqui eu atravesso a rua, já cheguei na lanchonete, aqui, olha... No próximo quarteirão. Muito bem. Muito legal, não é? Isso. E aí, conseguimos nos locomover. Mas vamos para a atividade do nosso livro? Você pode ler para nós? Isso. No caminho que você percorre de sua casa até a escola, existem praças e casas comerciais, como supermercado, padaria, bares, farmácia e banca de revistas. É uma pergunta. E aí, vocês já observaram essas coisas no trajeto da sua casa até a escola? Será que tem? E no quarteirão em que fica a nossa escola, que fica a sua escola, no caso, existem pontos de referência como citados acima? Então, cada bairro, um bairro é diferente do outro, mas, geralmente, tem esses pontos de referência que marcam os bairros. O da sua escola, o da sua casa, quais são esses principais pontos de referência? Vocês já observaram? Ah, é importante. Não é sempre no trajeto aí da escola observar. Até porque depois nós temos uma terceira questão aí, que já é uma tarefinha, olha só. Produza um desenho que represente o quarteirão da escola, destacando esses pontos. Então, vai ficar aí para vocês essa tarefinha, de observar o caminho que você percorre de casa até a escola, ver se tem praça, se tem comércio, se tem supermercado, farmácia, se tem lojas, o que tem nesse trajeto para que depois vocês possam fazer um esboço. Aí, no próprio manual de vocês, na página 18, tem um espaço reservado. Mas vocês podem também fazer esse desenho ali como um esboço, não é? E depois, nós deixamos aí para o professor também uma proposta, quem sabe de vocês fazerem aí numa cartolina, fazer uma exposição ou até mesmo para fazer uma maquete. Ah, muito interessante. E às vezes, se o estudante morar um pouco mais distante da escola, faça pelo menos o quarteirão em torno da sua escola, marcando esses pontos de referência citados na aula, não é, professora? Exatamente. É sempre importante para você saber o que tem ali em volta. Às vezes, estuda tanto tempo numa determinada escola e não sabe, por exemplo, se tem uma farmácia do lado, alguém pergunta, ah, tem, sei lá, um pet shop aqui próximo? Não sei. E tem ali do ladinho, você sempre passa todos os dias e nunca observou. Então, é importante, não é? Mas, olha, a nossa aula já está chegando ao fim. E nesta aula, nós aprendemos sobre localização e pontos de referência por meio de trajetos. Para a próxima aula, nós vamos representar também ainda por meio de esboço, de trajetos, a movimentação de pessoas ou de objetos no espaço. Não esqueçam de fazer as tarefas do aplicativo e esses foram os materiais que nós utilizamos na aula e também não esqueçam de fazer a avaliação, não é, Pro? Isso mesmo, que é muito importante para nós, você que assistiu essa aula no repositório, verificar aí, passar suas sugestões e preencher o formulário para a gente. Isso mesmo. Então, olha, ProJoyce, muito obrigada pela companhia, participação e muito obrigada a todos vocês por terem estado conosco. Sempre que você quiser, volte, revisite esta aula no repositório e foi um prazer estar aqui com vocês. Um super beijo e até a próxima. Até a próxima.